Música Gente, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo agora aqui no fundo mostrando a vocês é porque ultimamente apareceu muita lagarta nas minhas rosas do deserto não só nas rosas do deserto que nem nas outras plantas e eu pesquisei bastante e tinha um site ensinando a você colocar casca de ovo você colocar um pedaço de madeira e uma casca de ovo pra que? pra evitar de vir borboleta que é elas quem reproduz lagarta aí o que é que vocês tem que fazer? você pega uma casca de ovo dessa aqui e coloca numa madeira elas vai achar que tem galinha por perto, alguma coisa e não vão vir, vão ficar com medo tá vendo? eu coloquei uma ali e outra lá eu achei que isso não ia dar certo fiz o teste, fiz o teste e gente deu certo aqui tá vindo várias borboletas inclusive tem uma ali, vou mostrar a vocês tá vendo? elas não conseguem posar próximo aonde tá a casca do ovo que elas tem medo vou mostrar aqui a vocês aqui gente, ó uma borboleta, tá vendo? eu vou colocar essa casca de ovo aqui tá vendo? e vou colocar aí onde ela tá porque ela costuma tá ficando só aqui agora porque ela tá com medo de ir pra ali moldar a casca do ovo que eu coloquei ali ó aqui a borboleta aqui, ó voou tá vendo? ó lá, ó olha só ó onde ela pousou aqui, hein ó onde ela pousou, ó ó ó tá vendo? vou tirar aqui, hein ó vou colocar aqui pra nós ir tá vendo? ó ela tá ali vou balançar aqui, ó lá, hein ó já ficou com medo já sentou lá, ó tá vendo? ela não consegue vir porque ela tem medo ó ó veja só, tá vendo? ó fiz o teste gostei aprovei realmente é verdade ó e ela não consegue vir pra cá mais porque que a casca do ovo tá ali e ela tá achando que vai ter alguma coisa pra comer ela ela tá com medo ó que onde ela tá, ó olha só onde ela tá aqui, ó ó ó ó tá vendo? ó ó ó elas não conseguem vir ó elas colocam muito uns ovos pequenininhos minúsculos que se torna uma infestação de lagarta aí muitas vezes aparece um monte de lagarta e você não sabe de onde é que tá saindo essa lagarta é a borboleta que coloca aí eu pesquisei muito achei fiz o teste deu certo ó mais, ó olha a quantidade tá vendo? ó ó elas voam voam e não conseguem posar ela tem medo ó tá posando ali mas não vem pra cá a moda o ovo a casca do ovo aqui ó tá vendo? ó coloquei aqui ó que ela se ficava colocando reproduzindo nas rosas desertas não só rosas desertas como outro tipo de planta também qualquer planta vocês podem estar fazendo esse teste esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês que borboleta borboleta tem medo de casca de ovo ela acha que tem galinha e vão detonar com elas aqui as bebezinha fiz o teste gostei aprovei espero que vocês tenham gostado faço também pra tá comprovando se é verdade ou mentira que a casca de ovos coloca a borboleta pra correr e vamos nessa agora vou mostrar a transferências da rosa do deserto bebezinha pra ou copo descartável ou pra essa bolsinha preta aqui ó e vou te ensinar você a ter substrato infinito como assim? vou mostrar vocês agora como é que vocês vão ter substrato infinito pra não acabar mais gente agora eu vou mostrar a vocês a forma que eu faço pra fazer a transferência das minhas rosas do deserto bebezinha pra colocar nessas bolsinhas ou em copo descartável ou nesses vazinhos aqui ó o que é que eu faço? pra você ter substrato infinito como assim? vou ensinar uma forma de vocês ter o substrato infinito o substrato infinito seguinte é isso você vai retirar essas bebezinhas que já tá com dois pá de folha tem esses dois maiores e dois menores já tá na hora boa a hora exata ó retiro ele tá vendo? ó olha só aqui ó a raiz dela tá lá embaixo é tem duas formas você plantar ela você vai colocar ela diretamente assim ó o jeito que tá aqui tá vendo? ó vou colocar ela aqui vou afundar um pouco aqui ó você vê afundar aqui aí eu venho com ela e pronto coloco ela aí tá vendo? é não tiro o turrãozinho do substrato nem nada dessa forma é mais prática e mais rápida porém você não vai ter o substrato infinito como assim o substrato infinito? porque você utilizou o substrato aqui pra você ter o substrato infinito você vai fazer essa mesma esse mesmo processo aqui ó só que em vez de você plantar ó a raiz dela como tá grande tá vendo? em vez de você plantar ela com o turrãozinho do substrato você vai retirar com calma pra não danificar aqui ó pronto vendo? aqui eu ó eu retirei o substrato o substrato que for ficando eu vou juntando coloco em uma vasilha quando acabar eu aqueço ele no forno pra matar toda impureza que ficar caso pra não quando eu for plantar semente novamente não não vim da bactéria e não apodecer a semente das minhas horas do deserto eu deixo mais ou menos de 10 a 15 minutos aquecendo no forno e reutilizo novamente e assim nunca vai acabar meu substrato porque eu vou eu só vou utilizar ele pra germinar quando eu for tirar as bebezinhas eu retiro ela assim e utilizo o substrato novamente aí tem que dizer ah mas o substrato vai ficar vai ficar fraco em nutrientes não por quê? porque eu tô adubando ela com a vitamina BD1 então o substrato não tá fraco tá um substrato muito bom eu só vou aquecer pra não dar bactéria na semente ó que eu venho aqui pra plantar ela aqui ó aquele mesmo processo eu vou utilizar aqui fazer um furinho aqui ó tá vendo? fez o furinho pronto aí eu venho com a bebezinha olha só coloco ela aqui com a mão é ruim gente eu tô segurando o celular mas é simples ó tá vendo aí você não pode apertar muito pra não não danificar as raízes só um pouquinho pronto feito isso mudei a minha rosa do deserto bebê assim sem o substrato ou então se você não tiver preferência de utilizar mais aquele substrato você faz o que? você coloca ele completo aí vai ficar da sua preferência eu tiro geralmente eu parei antes eu plantava com turrãozinho só que eu gastava muito substrato aí eu aprendi essa eu retiro só ela planto e o substrato que sobrar eu vou reutilizar aqui eu tenho duas lindas bebê ó essa plantinha aqui tem seis meses essa aqui também tem seis meses olha só aqui o resultado gente essa daqui tá na areia e cavão tá vendo ó estão vendo aqui a grossura do caldex dela aqui ó a grossura do caldex a areia e cavão essa daqui só tá na areia não utilizei cavão ó é um caldex minúsculo em consideração a esse olha só essa bebezinha já vai colocar flor olha só que interessante vendo essa bebezinha já vai colocar flor é a mesma idade essa não tem flor ainda não colocou flor e o caldex dela tá mais gordinho mas essa vai colocar flor rola deserto é uma surpresa né umas colocas primeiro do que outras isso é normal essa tá só na areia e essa tem areia e cavão quero mostrar a vocês essa plantinha aqui que eu esqueci até o nome um presente que uma cliente deu tá vendo ela é branca um vermelho que brilha uma corzinha bem diferente aqui eu tenho a minha folgardente que já tá abrindo mais mais botões olha só aqui tá vendo tá abrindo a flor já polonizei ela ela já tá com uma pequena vagem se formando mas adianta aqui eu tenho esse enfeito aqui aqui foi um uma cliente que encomendou tá vendo coloquei algum três cacto coloquei três cacto uma suculenta esse outro mesmo jeito aqui que é pra ela ela tá utilizando uma vitrine de uma loja ela vai colocar lá pra enfeitar a loja dela aqui espero que tenha gostado da dica de como ter o substrato infinito é essa forma que eu faço a transferência das minhas rosas deserto bebezinha eu faço quando elas estão assim com dois pá de folha no caso são quatro folhas tem gente que não entende e acha que dois pá de folha é quando ela está só com duas folhas não de dois a três pá de folha no caso aqui uma duas aí três quatro dois pá de folha aí você vai utilizar ou tirando o turrãozinho com substrato ou só a bebezinha sem nada pra você tá utilizando substrato novamente é esse substrato meu aqui eu já plantei mais ou menos umas cinco mil semento eu já reutilizei substrato aqui várias vezes nunca tive nenhuma perda de bebezinha é normal você plantar trezentas quatrocentas sementes e oitenta cinquenta sessenta não nascer isso é normal mas você pode ver que o resultado vendo não tem nenhuma rosa deserto que apurdeceu ou não germinou porque o substrato tá contaminado porque ele não fica contaminado porque eu aqueço ele no forno antes de reutilizar quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no canal meu muito obrigado e logo logo estarei fazendo o sorteio das dez rosas do deserto que vai ser dois sorteios cinco em um e cinco em outro e vou demorar um pouquinho pra fazer esse sorteio até porque os correios estão em greve não tem pra mim fazer agora e tá entregando a vocês não tem nem como mas logo logo eu divulgo um vídeo anunciando a data do sorteio que eu vou fazer fica todos com deus se inscreve no canal quem não for inscrito não esquece de ativar o sininho pra vocês ficarem atualizados quando chegar um vídeo novo aquele abraço